Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sou a Vontes, eu sou o Cleiton Silva e bem-vindo ao meu canal. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para te avisar que esse vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente dos demais que eu já postei neste canal. Esse vídeo vai ser mais ou menos um Danny Frog. Porque essa semana eu tive uma aula com o Diago Montaute. Segue os vídeos aí para vocês. Até mais! Esse vídeo tem algo diferente que eu acho que dá para apresentar para vocês cada um. O canal tem uma coisa legal para a gente observar. Tá? Não são melhores, mas pior que esse vídeo tem algo diferente para apresentar para vocês cada um. Ok? Salve, salve pra eles! O que é que é que é que é o Diago Montaute? Depois de desculpa na benda, ok? Aqui tá bom. Não, não, não. Mas isso aí também vai me ajudar. Aí aí tem que tá me dedando lá de uma. Fica pra toda rua rodovia, pro skin da flor Sou que é braeto de verdade Vê na cor e na minha voz Laçada Heat B пре da molhada, sua voz Força, pra destino da flor De que a molhada dua-tubop Saúde nisso vai fazer nada gleicha Saúde nisso vai passar, vai Wim da papos vai Wim da papo vai Vai Wim da papo vai Wim da papo vai Wim da papo vai Whim da papo vai Faz a p Não sei YOU E a sua espécie é o seu bem. E a sua espécie é a minha espécie é a minha espécie. E a sua espécie é a sua espécie. E o que eu vou me ensinar? E a sua espécie é o meu bem. A CIDADE NO BRASIL Música 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 E é isso aí galerinha, o vídeo dessa semana se resume a esse maravilhoso workshop do Thiago Montalte Espero que tenha gostado, compartilhe, deixe seu joinha, seu comentário Espalha pra geral dos seus amigos E fui, tchau, tchau, beijo Música Música Música